Oi, bom dia pessoal, bom dia criançada, bom dia pro Sônia. Eu me chamo Rosa, sou a avó do garoto? Miguel. Miguel, isso mesmo. Como a gente tá na semana do Halloween, então eu vou contar uma história pra vocês, uma história assustadora. Como chama a história, Miguel? Uma noite assustadora. Uma noite assustadora. Prestem atenção, vamos lá. Começando. Jóca empurrou a porta da casa velha e a assustadora da colina. Eu desafio você a entrar, disse seu amigo Zeca. Aposto que é mal-assombrada. Ninguém mora aqui e eu não acredito em fantasma, disse Jóca entrando no corredor escuro. De repente, uma sombra se moveu atrás deles. Havia um estranho barulho de metal. Cuidado, gritou Zeca. Creque. Uma armadura quase caiu em cima deles. O barulho ecoou por todo lugar. Nossa, essa foi por pouco, disse Zeca. Foi bom termos saído do caminho. Acho que encostamos nela quando abrimos a porta. Jóca sentiu um arrepio de excitação. Havia algo de estranho com aquela casa e queria descobrir o que era. Venha, vamos explorar, ele disse. A casa era úmida e escura. De repente, um vento frio arrepiou os pelos da nuca de Zeca. Não estou gostando disso. Talvez a casa seja realmente mal-assombrada. Acho que devemos ir embora, ele disse. Foi quando alguma coisa bateu em seu rosto e tocou o seu ombro. Algo me pegou, gritou Zeca, balançando os braços assustado. Jóca caiu na gargalhada. É só uma cortina boba, ele disse. Zeca virou-se e viu a cortina balançando devido ao vento que entrava por uma janela quebrada. Ele tentou disfarçar. Venha, vamos ver. Coisas mal-assombradas, nós podemos encontrar, disse Jóca. No primeiro andar, eles encontraram uma sala estranha. As paredes estavam cheias de retratos antigos, cujos olhos pareciam segui-los. Jóca percebeu um par de olhos verdes piando de dentro de um buraco escuro. Eles estão se movendo, disse tremendo. Eu estou com medo. Pare de ser tão medroso, disse Zeca. Mas quando observou mais de perto, ele os viu. Os olhos estranhos piscavam novamente, então começaram a se mexer. Oh, não! Eles estão se aproximando, disse Jóca. De repente, uma sombra saltou diante deles. Cuidado! Gritou Zeca. Ah! Eles gritaram, subindo as escadas correndo. A sombra o seguiu, mas era apenas um gato preto com grandes olhos verdes. Miau fez o gato ronronando gentilmente. Ele não era nem um pouco assustador. Ah, você devia ter visto sua cara. Estava apavorado, disse Zeca. Você também estava tentando subir as escadas mais rápido que eu, disse Jóca. Os dois amigos ficaram bem próximos e entraram na próxima sala. A sala estava cheia de roupas que brilhavam de uma forma estranha. De repente, um vento soprou com força. As roupas começaram a se mover. As mangas das camisas balançavam e ela saiu voando dos cabides. Zeca e Jóca se olharam. Será que finalmente haviam encontrado o fantasma? Eles não iriam ficar para descobrir. Corra! Gritou Jóca. Os dois saíram em disparada a escada baixa. Passaram voando pelo corredor e saíram pela porta da frente que estavam abertas. Tenho certeza de que foi apenas o vento, disse Jóca. Zeca concordou. Não existe essa coisa de fantasma, Jóca continuou. E os dois viraram e olharam para casa. Ou será que existe? Existe, criançada? Existe, Miguel? Não! Não! Então, boa tarde! Tchau! Tchau! Tchau!